De forma muito feliz, eu venho participar do evento da entrega das viaturas para a nossa gloriosa Polícia Civil. Em breve, também teremos entregas de viaturas para a Brigada Militar. É inadmissível que nós tenhamos ainda policiais com viaturas ruins, com armamentos ruins. E é muito importante que a sociedade toda se una em prol de um novo Rio Grande, em prol de uma nova segurança pública. Estamos atentos. Pátria dever e honra. Pátria dever e honra.